Foi tu que fez minha fama, aqui na cama eu era o trem Comentou pra tuas amigas, agora elas querem também Sabe que o crime eu não nego, não adianta ficar puta Quer se envolver, não se apega, quer se envolver, não se enluda Num dia, falo que te amo, outro sentimento muda Assume, eu sou cafajeste, quer se envolver, não se enluda Num dia, falo que te amo, outro sentimento muda Vagabundo, safado, só quer comer minha filha, esse mau elemento Oi, pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Pente, 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 pente Tem um pente com MC Léo Pente, é um pente, é um pente Já quer chamar de namorado Pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Namorado, namorado, pega a visão, bebê Foi tu que fez minha fama, aqui na cama eu era o trem Comentou pra tuas amigas, agora elas querem também Sabe que o crime eu não nego, não adianta ficar puta Quer se envolver, não se apega Quer se envolver, não se enluda Num dia, falo que te amo, outro sentimento muda Assume, eu sou cafajeste Quer se envolver, não se enluda Num dia, falo que te amo, outro sentimento muda Vagabundo, safado, só quer comer minha filha Esse mau elemento Pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Pente, 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 pente Tem um pente com MC Léo O PENTE é um pente, o capacitor quer chamar de namorado Pega a visão, bebê, escuta que abraça o papo Tem um pente com MC Léo, já quer chamar de namorado Pega a visão, bebê E aí